Então é, eu pedi a medida que eu falo onde está, eu vou te saber mais, e ela não me respondeu mais. E aí eu vou te botar que eu falo, entendeu? Eu vou te botar que eu falo, entendeu? Agora, desde que eu falo, eu vou te botar que eu falo. Já no ar, já, estamos começando agora o Podzé, e hoje aqui com essa figura raríssima, político nato da velha guarda. Vamos falar sobre a nova geração, a velha geração, que temos novidade em Brasília, e o futuro de Salvador para o ano pode ser decidido aí. Muita coisa pode acontecer, e ele é um homem que fala de frente, fala o que está no coração, na alma. Gedel Vieira Lima, ex-deputado federal e ex-ministro da Integração Nacional. Ex-deputado federal eleito cinco vezes consecutivas pelo MDB da Bahia. Foi ministro da Integração Nacional do governo Lula. Dilma, foi vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal no governo Dilma. Foi ministro de governo no Palácio do Planalto, sob a gestão de Michel Temer. E é com ele que a gente vai falar agora, e também os nossos convidados aqui. E hoje, Cíntia Kelly, jornalista da Rádio Mix FM, portal Muita Informação, e jornalista também de política. Henrique Brinco, faça as honras da casa. Bom dia. Boa noite. Boa noite a todos. Fazer um registro aqui, um novo patrocínio aí do PodZé, o Instituto Landim, a mais moderna clínica de medicina na dor. Medicina regenerativa e ortopedia inaugurada em Salvador. Então, bem-vindo aí ao Instituto Landim, novo parceiro do PodZé. Ministro, vamos começar já falando aí de eleição, né? Porque está uma briga danada aí nos bastidores, né? O MDB vem sinalizando que vai indicar Geraldo Júnior, né? Mas outros nomes estão sendo colocados aí no balaio, né? Qual é a sua visão sobre a eleição do ano que vem? Boa noite. Primeiro, esclarecer. Boa noite. Alegria estar aqui com vocês uma vez. Esclarecer aqui, Bocão, o político da velha guarda é Jacques Fagner, que é bem mais velho do que eu. Eu sou no mínimo, no máximo, da média guarda. Eu estou vendo aqui, você é novo, 64 anos. Você vê, eu sou da média guarda, eu sou menino. Mas vamos lá, deixa eu te falar. Eu estou vendo muito essas movimentações aí, sobretudo para a eleição de Salvador, que é o que mais galvaniza as opiniões e o que é absolutamente natural. E, evidentemente, é o seguinte, você tem um campo que tem uma candidatura aparentemente definida, que é o campo do atual prefeito de Salvador, que deve ser candidato à reeleição, a não ser que no meio do caminho haja aí uma avaliação de que o desempenho dele não é bom e tal, ou que o ex-prefeito está sem espaço e queira tomar o lugar para disputar a eleição. E no campo das forças que fazem parte da coligação que elegeu o Jerônimo, aí especulações sobre diversos nomes. O MDB tem o nome daquele que eu considero que é o candidato natural do processo, que é o vice-governador Geraldo Júnior. Porque é natural, vereador em Salvador, presidente da Câmara Municipal, conhecido na cidade, conhece os problemas da cidade, inquestionavelmente uma figura carismática, que sabe fazer o corpo a corpo, é bom de campanha, é vice-governador da Bahia e tem dado inquestionáveis demonstrações de lealdade ao projeto político comandado pelo Jerônimo. Eu acho que ele é a candidatura natural nesse processo. É legítimo que outros partidos queiram ter, apresentar postulações, é absolutamente legítimo. O que eu acho que não é correto é começar a se inventar alternativas, quer dizer, se querer inventar em política e romper o natural não é bom. O que você fala é inventar? Eu vou ser objetivo, deixa a sua conclusão ainda. Eu falo inventar, eu vou ser com todo o respeito à figura pessoal de quem eu vou citar, todo o apreço, todo o respeito, para não parecer desmerecimento ou alguma observação agressiva. Inventar é lançar uma nova major denice. É você agora encontrar, aí vamos fazer, é ficar buscando, catando uma major denice de calças. Quem é major denice de calças? Pode ser qualquer um, que seja uma invenção, que não seja um candidato natural, como eu que ele colocar. Trindade? 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 Vamos tratar, é um nome respeitável, é um nome que tem feito um bom trabalho, mas na hora que você vê especulação de que Zé Trindade tem que sair do partido dele para ser candidato da base e tal, já é um movimento equivocado. Já é um movimento equivocado. Eu acho, a primeira coisa, Cíntia, que tem que se colocar, no meu ponto de vista, é o seguinte, aliança política é como um casamento. Você tem que renovar com gestos permanentemente, senão você não mantém. Você veja o MDB, por exemplo. O MDB fez uma aliança vitoriosa quando ninguém acreditava com o governador Jerônimo Rodrigues. Isso obriga o partido a estar com o Jerônimo em todos os municípios da Bahia ou em Salvador? Não. Isso obriga o partido a fazer com que Jerônimo seja aquele que tem preferência no processo de convencimento. Ele é quem tem a prioridade para convencer o MDB com critérios claros, objetivos, nítidos, de que aquela é a melhor alternativa para a cidade e para o projeto futuro da aliança. Eu insisto. Evidentemente que ninguém vai fazer disso, um cavalo de batalha, não há queda de braços. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, absolutamente nenhuma, que o candidato natural das forças que compõem a base do governador é o vice-governador Jerônimo Júnior. Geraldo Júnior, perdão. Você vê que eu já estou confundindo os dois. Tamanha lealdade que o Geraldo tem mostrado ao Geraldo. Será que o Geraldo tem capilaridade para conseguir realmente vencer o Bruno Reis? Porque é um grupo muito forte, né? A C.M. Neto é cabo eleitoral de Bruno Reis. E o Geraldo ainda precisa ser conhecido, né? Como é que ele conseguiria mudar esse cenário? Mas vamos aqui, você falou num outro nome aí. Volto a dizer, não estou fazendo análise de mérito pessoal das pessoas, isso é uma circunstância política. Você falou do Trindade. Quem que é mais conhecido em Salvador? Geraldo Júnior. Mas ele também foi vereador, né? Você tem dúvida? O Zé Trindade também foi vereador. Não, foi vereador, mas o Geraldo Júnior saiu de uma campanha majoritária, vice-governador da Bahia, está com o governador toda hora, está representando o governador nos seus projetos, foi presidente da Câmara Municipal de Salvador, elegeu bem o Matheus. E isso não tira os méritos gerenciais, administrativos, políticos do Zé Trindade. Eu acho que aí cabe ao Geraldo agora conversar com os demais partidos, dizer uma coisa que ele tem que fazer, ele tem que tratar, e evidentemente essa candidatura existirá se ela for candidatura de unidade da base. Porque se cada um quiser sair para mostrar uma força individual, vai esfarçalar tudo. Se vier de novo com aquele discurso equivocado, de como eleição em dois turnos, cada um sai no primeiro turno e no segundo se unifica. Isso é baboseira, isso é bobagem. Tem que ter a capacidade de unificar, como fizemos na campanha de Jerônimo. E aí Jerônimo comandar o processo. É legítimo que o PCdoB queira uma candidatura? É absolutamente legítimo. É legítimo que eu vejo aí toda hora a reunião da executiva do PT municipal, isso, aquilo, outro, dizendo que vai lançar uma candidatura? É legítimo postular, mas não é legítimo inventar. Não há no PT hoje, de forma respeitosa eu coloco, um nome competitivo. Não há. Se fala de Robson Almeida. Não é um nome, o Robson é um grande quadro, um grande nome, tem um papel importante na gestão do Wagner, mas não é um nome competitivo, não é um nome natural, não é um nome da militância política de Salvador, não é um nome que se misture com a gente de Salvador no sentido eleitoral. Tudo pode acontecer, claro. Se criar unidade, qualquer que seja o candidato, vai ser um candidato forte a postular com a base toda unificada. Agora, o natural, na minha avaliação, de quem tem uma larga experiência nesse processo, é o Geraldo. Você acha que o Geraldo é o único nome de peso no MDB? Lembrando que ele não é orgânico do MDB, né? Geraldo Júnior não é. Para você hoje, ele é a figura mais importante? Se for para ganhar a eleição, é o Geraldo. Se for para cada um inventar, vai ter professor Pardal para tudo quanto é lado, nós vamos ter também capacidade de inventar o nome. Se for para cada um sair e disputar para marcar a posição, eu sou contra essa postura. Eu acho que nós temos que conversar, construir critérios sólidos. Critérios sólidos significam a candidatura natural, uma candidatura que pontue bem, uma candidatura que unifica, uma candidatura que tenha boa relação com o empresariado, uma candidatura que conheça a cidade. Eu acho que isso são critérios de convencimento. Claro, tendo a comandar o processo do governador Jerônimo, porque é quem está no comando do Estado, é quem está bem avaliado, é quem tem aí uma série de entregas e de capacidade de mostrar a Salvador como essa parceria seria importante, município, Estado e União. Eu acho que o Jerônimo é quem vai comandar e vai comandar na hora oportuna. Agora, quando a gente conversa com petistas e pessoas de outros partidos, ligados a esse grupo político, todo mundo rechaça o nome de Geraldo Júnior. Não sei se com você também é a mesma coisa. Muita gente rechaça, todo mundo pensa em outros nomes, outras possibilidades, mas não Geraldo Júnior. O que é que você atribui isso aqui? Uma desconfiança? Para mim, ninguém nunca rechaçou o nome de Geraldo Júnior. Agora, evidentemente, se você conversar com o PMDB e trouxer outro nome, provavelmente o pessoal do PMDB vai rechaçar outros nomes, vai dizer que o nome é Geraldo Júnior. Isso é próprio do processo. Isso é próprio do processo. Política é processo. Há de se construir isso com clareza, com nitidez. Eu já tive conversas com o governador mostrando exatamente isso. Olha, nós vamos jogar como sempre jogamos, com qualidades e defeitos, mas botando as cartas na mesa e dizendo que é isso que nós achamos. Aí, se não for com o Geraldo Júnior e você está dizendo que não vai com ninguém ao MDB? Não, não é isso que eu estou lhe colocando. Vocês me pediram análise. A análise é que ele, na nossa avaliação, é o nome mais natural. Mas, se não for ele, vamos ser convencidos, vamos ver quais são os argumentos, quais são as colocações para ter um nome que una e que vença as eleições. Isso que importa. Quem vai ter peso nessa decisão vai ser o Jerônimo Rodrigues ou o ministro Rui Costa? Porque é uma coisa que é clara, como você fala assim, porque eu fico lendo aí nos sites, nos jornais, todos nós falamos que Zé Trindade é um nome de... Quando eu digo eu leio no site, porque eu nunca vi isso posto pelo Rui Costa. Então, evidentemente, eu me sustento no que eu estou lendo. O Rui Costa é um player. É um player, claro. É uma figura importante dentro do PT. Vai ter lá sua palavra, sua vez, sua voz. O Wagner, que tem qualidades únicas de articulação, de entendimento, é um player. E o Jerônimo, por ser o governador, é o principal líder político nesse processo. Vai escolher alguém sozinho? Não. Até porque o ministro Rui Costa, de quem eu gosto muito, a última vez que escolheu foi a major Denise. Agora, Gedel Vieira Lima, o senhor conhece bem a prefeitura. O senhor foi aliado de João Durval, conseguiu aquele feito de reeleger João Durval. João Henrique. João Henrique. João Henrique. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Todo mundo tem um João. E o senhor conseguiu fazer isso aí, eleger João Henrique. Hoje eu não sei qual a sua relação com o João Henrique. Mas o senhor já teve do outro lado, aliado da base do ex-prefeito Assemineto, de Bruno Reis. O senhor tem um segredo exato para vencê-los? Porque não consegue. O PT aqui em Salvador não consegue. Parece que nunca conseguiu sentar na cadeira da prefeitura. Você acha que essa é a melhor chance do cenário que você tem aí com o Bruno Reis? A avaliação de Bruno, a popularidade que você acha, a pesquisa, não sei o que diz hoje de Bruno. Mas você acha que essa é a hora de ganhar a prefeitura? Mas a hora de ganhar a prefeitura é toda vez que você constrói posicionamentos naturais. Quando você inventa, você não ganha. Nós ganhamos com o João Henrique porque o João Henrique era, naquele momento, o candidato natural. E o PT, que terminou gerando o desentendimento que desagou no meu equívoco de ser candidato em 2010. Minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Quem pagou os preços fui eu. Mas foi ali que houve aquela diferenciação. Porque se contrariou o que era o candidato natural. Mal ou bem, mal nas pesquisas, era o João Henrique, o candidato natural, ali daquele momento, do grupo que deu sustentação ao Jacques Wagner. Mas aí o meu querido amigo Walter Pinheiro testou que queria ser candidato. O Wagner, naquela época, era menor do que o PT. Hoje eu acho que ele é maior do que o PT da Bahia. É uma avaliação minha também. Não bancou a candidatura e houve aquele racha que terminou tendo consequências para 2010. Que quem pagou o preço foi eu, foi o MDB. Paciência, podia ter sido eles. Isso é da vida e é do jogo. E a vida é como ela é. Eu acho que essa história de que Bruno está bem, está mal, está não sei o quê. Nossa, a minha neta era imbatível. Eu estive aqui com você, você me perguntava, ah, o cara está com 60%. Saiu, pegou o João Leão, pegou o PP. Quando nós fizemos a aliança com o Jerônimo, ah, vocês são os loucos, vocês vão deixar... Mas você acreditava? Tanto acreditava que fomos, senão nós não iríamos. Não somos suicidas, acreditávamos. Mas você foi chamado para o outro lado? Para qual lado? Para o lado do ACM Neto. Não, nós estávamos já integrando, só que não era um projeto, é um projeto único. Eu digo sempre, nenhuma agressão pessoal ao ACM Neto só coça para dentro. O ACM Neto só joga para o jogo dele. Ele joga um jogo dele, dos interesses que ele representa, e aliado para ele, aliado para ele, não existe. O fator determinante para esse rompimento? Pode ser, Neto? O fator dominante é esse que eu estou acabando de dizer. Ele ganha uma eleição e é só ele e alguns amigos deles apaniguados que governam. Ele não ouve ninguém, não trata com ninguém. As secretarias que, eventualmente, o partido ajudou a conquistar na juro, para poder ter acesso a fazer o trabalho, ter visibilidade, inaugurar a obra, fazer isso. Ninguém tem nada, porque ele dá uma cabeça e preenche tudo com as figuras dele e Companhia Limitada. Você governou com ele, não foi? Com quem? Com o ACM Neto, não. Não, não governou com o ACM Neto. Foi o ACM Neto, foi os amigos mais próximos dele, esses todos que a gente conhece aí, os empresários mais próximos a ele. Eu governei com o ACM Neto. Nunca fui ouvido, nem dei penada, nem o MDB deu penada na administração. Muito pelo contrário, muito pelo contrário, resgatar aqui um pouco de história. O Bruno hoje é prefeito, porque o MDB fez ele prefeito. Porque quando estava lá para a escolha do vice, que o Bruno estava lá, o ACM Neto não queria Bruno Reis. E ele não me desmente. Ele não me desmente. Não queria Bruno Reis. Ele queria colocar, fez de tudo para colocar no MDB o Carreira. Para que o Carreira fosse o candidato a vice. Quando o Fábio Mota se inviabilizou na época lá, ele próprio se inviabilizou, meteu os pés pelas mãos e se inviabilizou. Isso aqui é história, não cabe contestação. É que nós dissemos, não, não, peraí, o MDB não é partido de aluguel, não vem. E eu tinha ido para o Ministério de Temer, o Neto sabia que eu estava com a posição de muita força. Ela forte lá. Naquele momento, eu disse, olha aqui, meu caro, o candidato vai ser esse. O nome que nós tínhamos era Bruno. Ele até o limite não quis. Até que eu disse, mas é Bruno. E fiel escudeiro dele era... Se nós não participamos desse jogo. E bancamos o Bruno, o Bruno foi, hoje é prefeito de Salvador. Mas Neto não queria ele, não. E o Bruno reconhece isso? É grato a vocês do MDB? Eu nunca perguntei a ele, mas ele sabe que isso que eu estou lhe dizendo não é a verdade dos fatos. Chama ele aqui que ele não vai desmentir, não. Até porque eu sei como dizer, eu sei como provar isso. O Bruno não entrou no MDB como aqueles outros candidatos, não? Claro, o que eu estou lhe dizendo. Eu não digo nada que eu não possa garantir, nem posso aprovar. Saiba disso. Bruno Reis não entrou no MDB como... Neto foi colocando aquelas figuras em partidos para poder escolher. Neto não é esse negócio de colocar figuras... Você não lembra que foi... Não, mas ele não colocou, não. O Bruno... Não teve... Justiça se lhe faz. Silvio Pinheiro... Não, mas o Bruno... Não, esses daí não. O Bruno era deputado. O Bruno constituiu uma amizade, uma relação muito boa na Assembleia com aqueles mais jovens do MDB, o Pedro e companhia. Sim. Então ele veio para o MDB como uma conquista. Não foi Neto que colocou. Quem Neto tentou colocar foi o Carreira, que hoje é secretário dele, para ser o vice dele. O Bruno não. O Bruno veio com uma candidatura natural e se entrosou muito no MDB. O MDB gostava dele, os deputados. Todos tinham com ele uma boa relação, tanto que a escolha, a pressão sobre mim para que fosse ele o nome e não viesse outro, ainda que eu pudesse querer outro, foi exatamente do MDB, do que você chama de MDBista orgânico. O que dá para notar em você, desde essa campanha agora que passou, que você tem um ranço de ACM Neto. Esse ranço é por que exatamente? Não, eu não tenho... Qual o momento que você simplesmente... Eu não tenho ranço nenhum de ACM Neto. Eu tinha ranço do avô de ACM Neto. Eu não tenho ranço nenhum dele. O avô de ACM Neto é que é uma figura que eu não queria nem perto. Não queria ver. Você fala de ACM Neto com mágoa, Gedeu. Não falo, não. Você está... Não, minha querida, eu me perdoa. Você acha que não, Zé? Você acha que não? Não, mas eu estou vendo aqui que ele está contando uma história e a história verdadeira de... E para mim é uma grande surpresa porque o Bruno Reis é fiel escudeiro de ACM Neto e ele está me dizendo aqui que a ACM Neto não quis Bruno Reis como vice, preferiu carreira. É a história que ele está contando e diz que prova. Mas veja bem, eu quis, sinceramente, eu só estou ouvindo agora. Para mim é uma surpresa. Não, 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 não. Para mim é. Você sabia? Para mim é. Então tá. Então faz o seguinte, pesquisa a última vez que eu tive no podcast aqui. Eu já tinha colocado isso. Eu já tinha falado nisso. Mas vamos para a sua mágoa de ACM Neto. Não, não, não insista nisso. Então eu estou esclarecendo. E o que é que tem? Uma subjetividade, uma subjetividade, achar que eu tenho... Eu não tenho mágoa nenhuma de ACM Neto, não tenho ranço com ACM Neto. Nenhum. Nenhum. Do ponto de vista pessoal, nenhum. Se eu passo isso desse jeito incisivo meu de falar, que às vezes causa... Dá oportunidade para que alguns me considerem arrogante, pré-potente e tal. É o jeito de falar e aí eu já estou... Aí sim eu já sou velho demais para mudar a minha forma de falar incisiva. É um equívoco. Eu não tenho nenhum. Minha divergência política, acabei de dizer. É uma figura centralizadora, que não dá espaço a aliados que não sejam aqueles exclusivos da cozinha dele. Que não tem o saudável hábito de cumprir os compromissos políticos. Isso não é mágoa. Quais são os compromissos políticos que ele deixa de cumprir com você? Eu acabei, por exemplo, em 2018 ele criou dificuldades brutais para fazer a colegação com o MDB. O que nos custou uma cadeira na Câmara Federal. Depois, na composição do governo dele, que nós ajudamos a construir, é isso que eu estou acabando de lhe dizer. Dava aqui a cabeça e você não tinha nenhum tipo de participação de influência na gestão. O que é muito ruim em uma aliança política. E agora, então vamos lá, agora na composição. Eu conversei com a Semineto até um décimo hora. E ele era banhista, no sentido de dizer, a gente vai... Olha, nosso projeto é eleger um deputado federal. É banho, é hoje, amanhã, nós vamos trazer, nós vamos conversar, nós vamos... E banho. E na política chega um momento que, sobretudo para um homem com uma experiência que eu tenho, que a gente sabe quando está tomando banho. E eu não tenho mais idade. Você percebeu que está tomando banho? Pô, meu Deus do céu. Mas do que a FCB eu disse, essas conversas que eu estou tendo com você aqui foram ditas a ele. É isso, é isso que eu quero saber. Eu não tenho o hábito de conversar em cafuna. A cena, a última conversa sua com a Semineto. A cena foi para o telefone. No final, quando eu vi que não tinha acordo, eu liguei para ele e disse, ó, querido, como é do meu estilo, você não vai saber pelos jornais. Nós não vamos ficar com você. O MDB vai fechar o entendimento, o acordo para o pai. Esse o o o o o o o o que? O que foi que ele disse? Nada, eu compreendo. Realmente, eu não tenho como viabilizar as coisas. Ótima, cara. Vida que segue. Segue o teu caminho. Ajudamos, eu tenho absoluta essa convicção que naquele momento a posição do MDB foi altamente definidora do processo. Porque a candidatura do PT vinha num momento de fragilidade, porque foi aqueles episódios de nova história. O Wagner não quis ser, pelas razões que ele diz, pessoal, política, respeitáveis. Se tentou o Otto, não deu certo. Ficou aquela história, é o Caetano, é a Moema, é o atual governador. E aí o PP sai, houve aquele rompimento e tal. Isso, isso, isso. E todo mundo dava o Assemineto como governador eleito. Aí da nossa, migrando de posição, deu um oxigênio, um fôlego, uma perspectiva. Você teve participação direta na campanha, Jerônimo? Tive naquilo que podia ter, não tive mais porque não fui a palanque, porque eu estava manco do joelho. Você foi considerado coordenador de campanha em muitas matérias, né? Mas aí, sabe o que eu ia dizer? Aí é o seguinte, aí o quê? Aí a história também é o seguinte, as pessoas imaginavam que pelo que eu vivi, pelo desgaste que tive, por isso tudo, porque chegaram à prisão. Então, vincula ele com o Geddel, que vai desgastar. Ah, nos bastidores, né? É, mas aí tentaram, tentaram, mas a minha reação foi com o mesmo vigor de sempre. Quando começaram a pichar a rua, eu falei, ah, picha, vamos embora, picha. Sei fazer e tal, grava, vai botar matériazinha na internet, eu também sei fazer, vamos embora. É jogo abaixo da cintura, vamos jogar abaixo da cintura. Você acha que o PT tentou te esconder na campanha? E aí ele pediu para acabar? Eu tentou me esconder na campanha. E aí não? Não faço essa injustiça com o PT, até porque, até porque, de novo história. Aí, você está vendo? Eu sempre esquento seu podcast, de novo história. Nas conversas com Wagner, isso era claro. Vamos aqui, vamos aqui de novo. A questão comigo na política da Bahia nunca foi moral, nunca foi ética. Vamos rasgar o manto da hipocrisia. Em 2018, não era interessante, pelas circunstâncias, conversar conosco. Ah, é uma questão moral. Aí, minha casa parecia o vale dos leprosos. Como é isso, vale dos leprosos? Ah, não é prof, ninguém quer encostar, está ali. Conta da prisão e tal. Conta isso, você acha? Claro, sim. Aquele primeiro momento. Você mesmo sabe. Passa o tempo. Passa o tempo. O Geddel é o mesmo. O Geddel é o mesmo. Passa o tempo. Passou a ser interessante, politicamente, a conversa. A minha residência passou a ser a básica de Aparecida. Não podia estarmos lá. Sério? Não era uma questão moral, era uma questão política. Política. Então, essa coisa eu disse com clareza ao PT. Não, eu vou participar da campanha. Por exemplo, o MDB me chamou para ir no comício de... 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 Essa coisa toda. Fui lá. Quando eu pude ir. Infelizmente, não tinha condição de participar, mas foi uma questão de saúde. Eu estava realmente com esse grave problema no joelho e tal, que está melhorando, graças a Deus, agora. Mas não, não me senti em nenhum momento... Enfim, colocado de lado. E aí faço justiça também ao Jerônimo. Eu conheço muita gente, acho o Wagner hábil, mas esse Jerônimo é um craque, rapaz. É um craque, é simples, é humilde, tem um sorriso franco, cumpre compromisso, senta a mesa, houve uma capacidade de ouvir fantástica. Ele pode até não estar escutando, mas está ouvindo. Ele está ali, pá, e tal, e anota tudo. Eu registro aqui esse elogio a essa grata surpresa política, que é o Jerônimo, que acho que tem tudo para fazer um grande governo na lei. Na questão, eu volto à questão do candidato derrotado, o ACM Neto, para o governo. Eu volto à questão, quando o MDB sentou com ele, obviamente que tem aquele pedido. Eu disse, sim, querido, vamos apoiar você, e aí, o que é que vem de lá? A verdade é essa. O MDB é um partido forte, tem tempo de televisão, tem vocês que vão para a guerra, vão para a briga, vão para a luta. Ele sabia que era importante, né? E aí vocês pediram o quê? Foi o que vocês pediram para ele que ele não pôde dar? Sim, tia, só para... Eles acharam que estava tudo ganho. Eu me lembrei do ponto de vista pessoal, só para que ele não fique... Até porque o Jerônimo agora deu um novo show na minha avaliação, que foi o que eu disse a Wagner, que acreditava que o Lula devia ter feito no início do governo. Essa iniciativa dele de botar os ex-governadores, dar a medalha, aquilo é uma foto emblemática do ponto de vista da civilidade. Ele arrebentou ali. Porque eu dizia sempre, já que se o que o Lula precisa, esquece esse negócio de golpe do Michel, esquece o Bolsonaro, convida todos os ex-presidentes vivos para sentar uma mesa, tirar uma foto. Quem não quiser, que se exclua. Eu acho que isso pacifica um país que está cheio de trauma, cheio de agressividade. Um país que o Gil sai na rua, o cara grita, chama de isso daqui ladrão. O político sai e tal. Você sofreu isso, Jardim? Na rua? Você sofreu algum tipo de... Muito pouco, mas sofri. Quando eu sofro... Aqui? Aqui? Aqui também já tinha sido, sofria quando o político lá sofre agora. Mas não vi cenas aqui não. Para mim não, mas também se tiver não tem problema nenhum. Mas é mais nas redes sociais, não? Não, na rede social aqui no mundo. Porque as pessoas não têm... Aquilo é um mundo sem controle. Agora do Instagram dele, mas aqui... Não, tranquilo. E aqui, quando tem, é simples. É o seguinte, vai passando. Falou baixo, xinga de quê? Diz isso aqui, já teve episódio. O devolvo da mesma coisa. Levanta, faz o barraco. A mim... Vocês acreditam na altura dessa, da minha vida? Tendo passado pelo que eu passei, que tem alguma situação que me constrange em público? Não, mas aquilo que você fez com a filiada do PSOL? Pessoal? Não, do PSOL. Que eu não lembro de quem foi. Não, mas a gente volta já, já foi? Foi um partido desse, mas é fácil você colocar isso. Aquilo que eu fiz, o quê? Porque é o seguinte... Foi feio, já deu. Foi feio, porque você não viu o que ela fez antes comigo. Foi feio, machista. Não, não é machista. Eu queria, deixa eu te falar uma coisa. Você, sim. Eu vou falar que não há, né? Mas eu preciso relembrar. Ah, como é que eu vou falar isso? Ela veio pra cima de mim, ela veio pra cima de mim, me agredir naquele negócio de direct. Do Instagram. Do Instagram. Teceu a madeira em mim do jeito que ela quer. Aí, quando eu respondo do jeito que eu quero... Que mandou dar meia hora de alguma coisa, entendeu? Vai dar meia hora daquele negócio. Porra, você... Veja bem, é formidável. Você se sente no direito de chegar aqui no microfone, ou na rua, num restaurante. Ah, se eu isso, aquilo, outro. E aí, quer que eu faça o quê? Responda do jeito que o outro quer? Eu alterei aquela minha posição pra não prejudicar terceiros. Porque senão não alteraria. Eu tenho o maior respeito pela mulher, pelo homossexual, por tudo. Eu não tenho nenhum desses problemas. Agora, é o seguinte. A mulher não pode se valer da condição de mulher pra agredir ninguém. Não pode, Cíntia. Você sabe qual é o grande problema. Quando você bloqueia, acabou. Você sabe qual é o grande... Não, querida. Você respondeu com a pena. Mas essa mesma questão eu lhe faço. Qual o direito que alguém tem de entrar na minha rede pra fazer isso? Nenhum. Então, pronto. Nenhum. Mas cada um tem um estilo. Isso aí, eu pago o preço pelo meu estilo. Porque, você me pergunta, acredito? O que é que eu vou fazer? Do que me xingar, eu xingo. É em público, é no restaurante. Levanta, vamos fazer o barraco. É? Vai filmar? Vamos filmar. Não tive nenhum tipo de... Aquilo que é que é... Não tive nenhum tipo de... Rodrigo Maia passou em saúde. Isso é o estilo dele. Isso é o estilo dele. O que eu aceitaria aqui? Não, não aceitaria. O senhor aceitaria? Nada. O barraco ia ser... Rodrigo Maia foi humilhado ali, não foi? O barraco ia ser formado. O barraco ia ser formado. Porque não tem direito. Eu não fui condenado a ser calado. Eu não fui condenado a ser agredido. Isso aqui é com quem? Isso foi a tal do episódio que gerou essa confusão com essa senhora. Com essa senhora. Entendeu? Pô, me agride. Me agride. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Peço desculpas quando cometo exageros. Peço isso. Com muita humildade. Agora, não é porque uma mulher... Você se acha esquentado ou arrogante? Eu acho um homem de temperamento forte. De posições claras. De posturas nítidas. Que tem defeitos e qualidades. E que, ao longo da vida, tanto do ponto de vista pessoal e político, ninguém pode apontar o dedo para mim e dizer que eu sou covarde. Que eu não tenho coragem na alma. Ou seja, a vida não é para os fracos. Você chegou. Eu vou enfrentar. Agora, é certa a forma que eu enfrento? Não. Se não é certo, eu pago o preço. É certo? Eu pago o preço. É da vida. E o que eu estou lhe dizendo em relação às mulheres, ou quem quer que seja, a mulher quer igualdade. A mulher quer participação. A mulher quer salários iguais. A mulher quer isso. Porra, a mulher tem que também ter a mesma posição de respeito em relação aos seus. Tem empatia. As dificuldades que vivi, que enfrentei, certo ou errado. Não é apontar o dedo e vir. Me agredir? Agredir. Eu vou me posicionar da forma que eu tenho que me posicionar no meu legítimo exercício do que eu considero minha defesa. Ou você acha que eu vou me amar... Você me conhece. Eu tenho temperamento para ser Rodrigo Maia num episódio daquele. Ou para ser Gilberto Gil num episódio daquele. Você está com sua família. Você está em paz. Aí vem alguém tentar lhe constranger em público. Se você ser covarde, é pior. Vai virar o barraco. Agora, se eu lhe fazer uma pergunta, você acha que tem alguma autoridade política, né? Tem condições morais de lhe acusar de bandido? Nada, nada. Como o Ciro Gomes fez com você? Não, o Ciro Gomes fez... Eu queria que você falasse. O Ciro Gomes fez e respondi da mesma coisa e tal. E você pode... Ciro Gomes, o sujeito está brigando com a família toda, rapaz. É isso que é o temperamento de Ciro Gomes. O irmão de Ciro Gomes está lá, uma briga familiar. Você lembra de Ciro Gomes com você? Eu lembro. E ele deve lembrar de mim com ele. Chumbo trocado não dói. Chumbo trocado não dói. Bateu, levou, vambora e tal. E vambora a vida é assim. Como é que eu prefiro? Paz, respeito, tranquilidade, conversão. Engraçar, fazer o bom debate, mostrar o preparo nas questões que são colocadas e tal. Agora, respondendo a sua provocação de como eu me comportaria, me comporto desse jeito. Porque eu acho que a sociedade precisa ser pacificada. Ninguém tem mais o direito de ficar agredindo ninguém. Nós não vamos para lugar nenhum nisso. Você pode fazer a crítica dura. Você é uma repórter conhecida pela sua combatividade. Você pode fazer a pergunta incisiva. Você não pode ser ofensiva. Você não pode ofender. Não é um direito de ninguém ofender. Na campanha. Eu ia falar um assunto, terminou me fugindo aqui mesmo. Na campanha para governo do estado. Você ia botar um assunto. Na campanha para governo do estado. Vocês dois devem saber. Obviamente que já deu. Perceba. Ninguém. A campanha do outro lado. Que tinha muita coisa. Muita gente achava que ia pegar a GD. Aê, aliado, GD. Está com o GD. Botar lá a foto. Não teve. Eu não vi, pelo menos. Não me lembro. De uma unha. Se todos eles estiverem em minha casa pedindo apoio. O rapaz estiver lá todo dia de manitário. Mas só foi por isso? Que você acha que do outro lado... Não tem outras razões, mãe. Não tem outras razões. Deixa lá. Outras razões. Ninguém quer contar. Agora, se é um... Carinho, carinho. Por carinho. Carinho por mim. Tem uma coisa que a gente tem que falar. Cintia, tem uma coisa que a gente tem que falar. O que GD passou, só ele deve saber. E a esposa, e os filhos, e a família. E se ele errou, ele pagou ou não. Enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Se é outro político que não vou dizer arrogante, mas que tem um peito para dizer assim, fala de mim. Porque o que eu estou perguntando a ele aqui é o seguinte. Mas ele falou isso. Qual é a autoridade política baiana que pode apontar uma outra política, um outro político aqui e chamar de bandido, de ladrão? Quero que você me diga uma. Então, ele deve ter dado esse recado. Se vier para o lado de cá. Você chegou a falar isso? Isso não precisa falar. Tem essas coisas que me comportam. Porque não teve na vida. Não, ele chegou a falar que se viesse para o lado dele, ele saberia dar resposta a alguma coisa assim. Deixa eu te falar, rapaz, que as coisas... Ele não ficou quieto. Passado o tempo, a gente faz uma análise seguinte. Eu era um homem de uma mesma floresta de tantos outros. Pocou a tempestade, o raio caminha na minha cabeça de alguns poucos. Podia ter caído na cabeça de qualquer um desses. Qual foi o meu grande erro nesse processo específico que você estava falando? Foi não ter avaliado que naquele momento, aquele processo de financiamento para quem queria ser governador em 2018, quem tinha projeto majoritário, estava equivocado. Estava equivocado. Mas, meu irmão, pelo amor de Deus, como é que todos fizeram campanha, todos fizeram política, todos fizeram o tempo inteiro esse processo? Agora, naquele momento, era uma máquina de moer carne. Jardel, aquele dinheiro, aquele dinheiro ia para alguma campanha de alguém? Cíntia, veja bem, esse assunto eu já tratei, e aí eu lhe falo com as limitações impostas pela minha conveniência. Ah, tá. Esse assunto eu já tratei na justiça, minha defesa apresentou os argumentos, convenciam algumas coisas, não convenciam as outras. O que eu posso dizer é que o preço que me foi cobrado pela sociedade através do judiciário, eu tenho pago, paguei. E, portanto, ninguém pode apontar dedo para mim. Agora, eu não vou avançar em tratar disso porque aí eu faria o que eu me recusei a fazer, que é envolver terceiros. Porque você não teria provas? Não é isso, pelo contrário, que eu envolveria outras pessoas. Mas porque ninguém sofre calado assim, ainda mais o seu temperamento, Jardel. Não, mas cada um tem um estilo. Cada um tem um estilo. Eu sempre achei que a história, por exemplo, a história guarda um lugar bom ou ruim para tirar dentes, mas não guarda para Silvério dos Reis. Eu não tenho características de apontar dedo para ninguém, não tenho, me sinto bem. Não sou melhor nem pior do que ninguém, nem estou dizendo que eu sou certo ou errado. Mas podia vir e ver, pressão de tudo, colalado, faca no meu pescoço. Nunca passou na minha cabeça esse tipo de coisa. Nunca passou pela minha cabeça. Eu sou melhor do que ninguém? Não, é meu estilo. Eu me olho no espelho, vejo, tenho respeito de quem conviveu. Não queria explodir ninguém. Não era meu desejo. Deixa eu só dar um recadinho, Jardim. Eu preferi, como você disse, sofrer sozinho. A cruz caiu no meu ombro? Pronto, vou carregar. Rapaz, você carregou sozinho. Paciência, é do jogo, é da vida. Me sinto bem comigo mesmo. Me sinto bem comigo, me sinto bem com meus filhos. Paciência. E olho nos olhos de todo mundo. Não sei se todos podem olhar nos meus. O Podizé hoje está quente. Deixa eu interromper esses dois aqui. Por favor. Porque hoje está quente. Viu as repercussões lá no benilus.br.política. Dá um recadinho aqui. O governo do estado chega para garantir a proteção das baianas e dos baianos. Um recadinho aí. E, Bataia, tem um vídeo aí. A nossa repórter Daniela Pereira, lá direto de Brasília. Ela que fez uma cobertura especial aí, durante a semana passada, sobre a eleição, né? O debate da reforma tributária. Ela gravou umas perguntas aí importantes para o Geddel. Vamos lá. Cadê? Bota o fone aí. Bota aí. Isso aqui? É. Bota aí. Muito boa noite, Zé. E a toda a bancada do Podizé. Boa noite também ao nosso entrevistado, Geddel Vieira Lima. Na verdade, eu tenho duas perguntas para fazer para o nosso entrevistado, né? A primeira é que, recentemente, ele afirmou que não se pode mais haver uma nova candidatura major de início. Eu queria saber, do Geddel Vieira Lima, se ele concorda com o senador Jacques Wagner, que disse que está havendo uma amorosidade na escolha do nome para representar a esquerda. Você também acha que está demorando para essa escolha? E a segunda pergunta é o seguinte, recentemente, também, você falou que o ministro Rui Costa, ele tem cintura dura. Eu queria que você explicasse mais para a gente o que significa ter cintura dura e se você acha que o governo Lula possui uma cintura com maior malemolência que o Rui Costa. Olha, a primeira, a primeira, eu aprendi a concordar muito com o Wagner. Toda vez que eu discordei de Wagner, eu levei ferro. Ele está certíssimo. Está passando da hora dessas conversas se afunilarem, de tratarmos isso com mais seriedade, de enfrentarmos problemas, de cada um botar na mesa o que quer, o que não quer, o que acha, quais são os limites e tal. Então, eu acho que o Wagner tem razão e esse processo precisa começar a ser conduzido e liderado pelo governador Jerônimo, a quem já fiz aqui, os justos, merecidos e elogios e em quem eu deposito confiança para conduzir esse processo, pela relação que tenho tido com ele. A segunda, não tem o que discutir, não. O Rui Costa é mais cintura dura do que o Wagner. Se botar um bambuleu, o bambuleu cai, não gira. Qual é a novidade nisso? Qual é a sua relação com o Rui Costa? Ótimo, ele tem outros... Mas você disse isso a ele? Se precisa, estou dizendo aqui, ele vai saber. Nunca disse o que é nunca ou não, mas já disse e ele sabe o que é que acontece. O mundo sabe que a cintura dele é dura. Já vem. Rapaz, deixa eu te fazer uma coisa, Zé. As pessoas precisam parar de achar que toda vez que a gente faz uma crítica ou uma constatação, está se levando pelo canto pessoal. Não tem nada contra o... Adoro o Rui Costa, contra o Rui, brinco. Acho o sujeito dele interessante, engraçado em algumas coisas. Agora, politicamente, ele é cintura dura. Cintura dura. E quanto ao outro, se o governo Lula, o Lula, o Lula, meu Deus do céu, o Lula é um bagrão. Ele sabe negociar política, sabe tratar, sabe conversar. É um sujeito que gosta de pegar, isso é importante em política. Mas enfim, eu acho que aí dentro do PT da Bahia, o Wagner, que é um craque, e o Jerônimo suprem bem essa falta de jogo de cintura do Rui. Quem é o líder hoje do grupo Rui, Jerônimo ou Wagner? Ah, isso é uma pergunta que eu não posso responder. Se você me perguntar quem é mais querido no grupo, mas eu não sei também se ele é querido ou não. Toma, apertada. Não é uma apertada, eu não posso responder uma coisa que eu não sei dentro do PT. Se você me perguntar, eu acho que Wagner provavelmente é mais querido. É mais querido pelo que é jeito ou não. E você já teve um problema com Wagner, né? O rompimento do seu com o governo foi com Wagner. Eu nunca tive problema pessoal com Wagner, mesmo rompido com Wagner. Foi na base política, foi política. Sempre mantivemos, até porque... E por que foi? Lembrei. Por isso, porque tivemos uma série de desentendimentos antes de 2010, com essas disputas municipais. Começou com a história da disputa pela UPB, porque disseram não, pode lançar. Eu costurei um acordo para o irmão de Arthur Maia ser o candidato, Roberto. Aí daqui a pouco o Luiz Caetano entrou pelo meio, vôo em embate e tal. Depois teve disputa na... Teve Salvador, aquele problema. Eu disse, rapaz, fechei um acordo com Wagner no Palácio de Ondina. Aí o Pinheiro atropelou e aí no final deu tudo errado, porque foi... No segundo turno terminou indo nós contra Pinheiro. Se fosse com a Semi Neto, na época, estava resolvido. E aí estressou. Depois veio a questão da Assembleia Legislativa e tudo. Enfim, ficou um estresse. E se você me perguntar, talvez aí meu temperamento tenha me prejudicado. Eu fiquei ali, algumas pessoas botaram... Eu teria que ter sido senador e a história teria que ter tido mais tolerância diante daquilo. E fiz uma avaliação equivocada e quem pagou o preço foi eu. O Wagner foi vitorioso, seguiu adiante essa brilhante carreira que foi desenvolvido. Mas aí, lá, foram acordos que não foram cumpridos também nesse período. Quem não cumpriu o acordo? Culpa minha, culpa dele, culpa do destino. Eu estava bem. Mas é porque nesse contexto de, ah, porque acordos que foram firmados e acabaram não se cumprindo, me parece incoerente quando fala de a Semi Neto. Não, há uma diferença. Não, há uma diferença. Não tem nada de incoerência. Por isso que tem alguma coisa a mais em relação a Semi Neto. Não, não tem nada. Não é fácil ele explicar isso. Se lembre, é difícil você me pegar num raciocínio incoerente. Num raciocínio incoerente. Se lembre que num momento aqui qualquer, quando eu, am passando, toquei nesse apóstolo em 2010, eu disse que na minha avaliação, naquele momento, o Wagner era menor do que o PT. Diferente do que é hoje. Nesse União Brasil, Democratas, não tinha ninguém que pudesse fazer o que não fosse a vontade de a Semi Neto. Portanto, o controle era dele, dos acordos, dos entendimentos. No caso do Jacques, não. O Jacques, às vezes, tentava, mas o PT era indomável. Lançava. E eu queria que ele batesse na mesa, não é o estilo dele e tal, ele ia compondo mais. Só que aí, como no casamento, um conflito de tudo, de temperamentos, de interesses e tal, e termina você não costurando a verdade. Agora, Geddel, como político experiente que você é, o que eu vejo, eu não sei se brinco, Cíntia Kelly concorda comigo, o que eu vejo é um Assemineto na lona ainda, sem querer acreditar que perdeu essa eleição. Tipo assim, eu estava ganho e aconteceu o que, meu Deus? Pelo amor de Deus, como é que eu perco essa chance de ser governador do Estado, o meu sonho e o meu projeto de vida? Ele ainda não se levantou, ele não acordou ainda como político, como um pseudo-líder do partido. Você pode perceber, ele não foi o 2 de julho, o bom filho já chegou até a igreja e voltou. Ele não está ainda encarando. É difícil para um homem como ele retornar à vida política. Vou te falar, deixa eu só, eu lembrei. Mas não esqueça. Não, não, é porque você falou daquele negócio e você de novo tocou assim, para não ficar essa ideia de arranço pessoal. Não, só para você ter uma noção, eu estive com o Assemineto na missa do Luiz Eduardo Magalhães. Eu tive encontro com ele o mais civilizado e cordial possível. Não teve nenhum mal. Evidentemente, se você perguntar, desses Magalhães, o que eu queria bem, gostava, era Luiz Eduardo. Cumpridor de compromisso, acertava, cumpria, em pé garantia o que disse, sentado. E fui lá homenagear a memória de um queridíssimo amigo, por quem eu tinha respeito, admiração, ligação fraterna, amizade. Encontrei ele lá e tive o melhor encontro possível do ponto de vista pessoal com o Assemineto. Só para registrar que, se parece, é um equívoco subjetivo, só para deixar isso bastante claro. Em relação ao que você colocou, é natural. É natural, o sujeito acha que está com a taça na mão e toma uma pancada dessa. Você está falando da derrota da Assemineto. Porque nem ele esperava. O que é mais dolorido para ele e para quem perde a eleição é quando você descobre que você era líder porque você estava com a caneta na mão. Porque aí começa a vazar um, vazar outro, vazar outro, vazar outro. Cada um procura um guarda-chuva, não sei o que. E ele olha... Aquela debandada de prefeito, o que foi aquilo? Olha, aí ele começa a ver o prefeito debandando, começa a ver o União Brasil, que perdeu a eleição aqui, doido para se juntar com o Lula lá, querendo o ministério, querendo não sei o que, eles querem o braço direito dele, querendo ir para uma ponta e tal. Mostra que não tem firmeza ideológica nenhuma, não tem compromisso nenhum com o projeto e tal. E ele se sente só. Quer dizer, a uma altura dessa você olha para ele e diz o rei está nu. Hoje ele está assim? Não está. Quando a CM Neto era prefeito, ele foi pedir recurso no seu ministério, você já falou sobre isso e eu queria saber se a gestão de a CM Neto também se dá, também foi bem avaliada por sua causa. Não, essa grande obra que está aí foi viabilizada por mim. BRT. Esse BRT. Eu peguei e criei inclusive um atrito com o MDB do Pará, com o Jada e Barbalho, porque havia um recurso garantido para Belém do Pará lá e eu fui ao Meirelles, Henrique Meirelles, que era o ministro da Fazenda, eu era ministro-chefe das Caixas do Governo, disse, não, isso tem que ir para a Bahia e aí com esse estilo meu fiz uma confusão e veio para cá, o pessoal da Caixa veio para fazer o entendimento da primeira tranche que viabilizou a obra do BRT, por exemplo. E tudo aquilo em que ele me procurou eu sempre estive ao lado, independente de ser ele, era a Salvador e é outra coisa que ninguém pode me acusar, no meu período de exercício de mandato, de não ter olhado para a Bahia. Eu fui acusado como um criminoso, porque com o ministro da Integração Nacional entupia a Bahia de recursos e apontava o dedo para mim, está privilegiando a Bahia, privilegiando o município dele, enfim, ninguém pode me apontar isso. Futuramente pode haver uma recomposição com o grupo de ACM Neto, porque você se recompôs com o grupo do PT, com o Jacques Wagner, pode haver uma recomposição? Sim, veja bem, essa é outra coisa que precisa ficar colocada. Eu vejo essa história direita, esquerda, direita, esquerda. No fundo a gente percebe que, infelizmente, com esse quadro partidário multifacetado que nós temos no Brasil, as discussões caminam deixando de existir em torno de projetos e ideias e passam a ser muito mais em torno de conveniências e circunstâncias. E a demonstração maior dessa está aí, quer dizer, o Democratas, o Democratas União Brasil, está lá o líder querendo ser ministro, apontar ministro, brigando para votar a reforma tributária, se me der uma verba, se me der isso, se me der aquilo outro. Isso não é um quadro interessante. Eu não. Eu prefiro, eu desejo, eu gostaria, se eu puder influenciar de alguma forma, que o MDB tenha essa aliança com o PT da Bahia de longo curso. Sobretudo porque eu volto a dizer, todo mundo sabe que eu não sou fazer de elogio gratuito. E se eu estou falando é porque é sincero. Eu estou achando muito interessante essa relação com o Jerônimo. É uma figura que tem me encantado pessoal e politicamente. Você acha que hoje está fácil para ele se reeleger, hoje? Ah, acho. Ah, porque veja bem, qual é o sentimento que eu tenho? Eu venho agora a essa fábrica de carro elétrico. Sim. Eu que duvidei muito disso, começo a achar que sai a ponte Salvador e Itaparica, o que vai trazer efetivamente uma solução para um problema grave que nós estamos vivendo. Salvador é uma cidade peninsular, não tem mais para onde crescer. Está indo e com dificuldade lá para o litoral norte. Eu acho que você abre ali um novo ponto de desenvolvimento. Eu tive no extremo sul da Bahia, passei esse fim de semana no extremo sul da Bahia, em contatos com lideranças para fortalecer o MDB, queriam minha presença lá e fiquei muito impressionado com a pujança da região. Uma pecuária moderna, novas usinas de moagem de cana, prefeitos ali com teixeira de freita estavam se transformando em um polo fantástico. O Oeste se desenvolvendo e tal, a parceria com o Lula, inquestionavelmente está claro que o Lula hoje tem ainda mais gratidão à Bahia, porque ele sabe a importância da Bahia para a vitória apertada que ele teve e ele está dando demonstrações disso. Eu acho que vai ter muito dinheiro para o Jerônimo fazer uma belíssima administração. E é um argumento para ganhar a prefeitura de Salvador. Casar isso para fluir mais as coisas que Salvador precisa. Mas a questão é que sempre casou, né? Quantas candidaturas, ah, porque o metrô foi o PT sempre e já teve momento de o PT se candidatar à prefeitura de Salvador com Lula presidente e nunca o PT conseguiu chegar à prefeitura. O que é que aconteceu? O que é que pode ser diferente agora? Veja bem, eu acho que agora você tem aí uma certa fadiga desse processo. Eu acho que agora você tem, a população de Salvador pode perceber com mais clareza os frutos dessa parceria. Que essa foi uma crítica que eu fiz muito a Wagner, que disse a ele pessoalmente. Qual foi a obra estruturante que o grupo que está na prefeitura fez em Salvador? Aquele trem lá do negócio de centro de convenções. O que está fazendo esse BRT? O que foi mais? O hospital, né? O hospital, né? O hospital, a maternidade agora. O hospital municipal. A maternidade agora. Esse viaduto aqui do Tancredo Neves. Não, esse viaduto aqui do Tancredo Neves. Mas enfim, o viaduto da Tancredo Neves. Aí vamos lá. Fez? Vamos lá. É, fez. Vamos lá. Você pega o governo do PT, e eles não faturaram isso. É aquela via expressa que é efetivamente uma obra estruturante. Mas, você falou de viaduto, esses viadutos todos aí da paralela, a ampliação da paralela, o metrô que era uma coisa que todo mundo, eu mesmo me meti pelo meio, não saía, tá aí. Mas você acha que dá para comparar uma máquina de estado com a máquina de uma prefeitura? Ah, dá, claro que dá. É só saber usar a máquina. Um bom maquinista faz a andar aí demais. A população sabe diferenciar, porque eu vejo muita gente achando que o metrô é uma obra da prefeitura, por exemplo. Sim, tudo bem, mas então aí me permitam. Aí cabe a propaganda, né? É uma incompetência de comunicação, né? É só arranjar bocão, Cíntia Kelly, você, para poder botar uma função de comunicação, que vai dizer o que é que é. É o que eu acabei de dizer, eles não faturaram muito isso. Chegou na campanha, tinha gente que não sabe. Tem gente que não sabe. E o ACM Neto e a estrutura dele, nesse aspecto, é muito mais malandro. Pega uma obra dessa, bota um antidote do lado, o cara passa no... É mesmo. Jardel, você com um político experiente, né? Deputado federal cinco vezes, ministro, viveu em Brasília, né? Você sabe exatamente o que é Brasília. Até assisti um filme, viu, Cíntia? E brinco, aconselho que vocês assistam, um filme chamado O Doutor. O cara é bancado pelo tráfico colombiano e ele vai se tornar deputado. Só que ele acha que ele está vivendo ainda em casa, com tranquilidade. De repente tem uma votação, ele no alto da moralidade. Ele aí vota completamente contra o que já tinha acertado num puteiro em Brasília. Aí pegam ele, massacram o filho e tal. Brasília é casa dos horrores. Brasília é toma lá, dá cá. Como é que você classifica Brasília? Porque o meu sentimento é que Brasília, todos ali estão olhando um para o outro. Sim, e aí, vai ter o quê? Eu vou ganhar o quê? Brasília é isso. Pode falar abertamente o que é Brasília. Eu falo abertamente. A política num país com tanta diferença social, com tanta pobreza, ela é complicada para o político também. E que precisa terminar tendo que habilitar instrumentos de sobrevivência do seu mandato. Se eu te abrir, olha que eu estou fora da política, assim, de estar no dia a dia. Não, não vou falar disso, não. Se eu te abrir meu direct do Instagram, a quantidade de pedido, emprego, de aparelho de ouvido, imagina uma coisa, chega o pedido. Negócio de emprego dói, corta o coração. Eu vou dar uma entrevista aqui recentemente, a pessoa chega, me entrega o currículo, deixa o currículo na porta do meu apartamento. E aí você diz, então o político termina tendo esse tipo de pressão da sociedade. Eu uma vez, conversando com a Dora Kramer, a grande colega sua, eu dizia, Dora, para você entender um pouco isso, faz o seguinte, hoje eu posso falar isso mais abertamente, vamos comigo numa campanha em Salvador, para você chegar no município do interior, e na primeira reunião os vereadores todos te chamar para ir no quartinho. E aí você vai entender o que é que se precisa para financiar a campanha, por que dinheiro e espécie, por que isso, por que aquilo, por que aquilo ou outro. Então é um processo complicado, e é um processo complicado em todo lugar do mundo, aqui mais ainda, por essa falta de definição, clareza ideológica na base. Você sabe que eu, por exemplo, considero um erro brutal esse negócio do Bolsonaro, essa decisão sobre o Bolsonaro. Eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto do Bolsonaro. O Bolsonaro foi meu colega há 20 anos na Câmara, eu acho o Bolsonaro, do ponto de vista da posição política, uma coisa ruim. Mas eu sou daqueles que acham que a ineligibilidade não é uma pena. Bote na cadeia, faça isso, faça aquilo outro, mas a ineligibilidade, ela tira do eleitor o direito de ele julgar. Cabe a você dizer, ó, Jadel é candidato de novo, mas ele passou por isso, tem essa acusação. E o cara vai lá e diz, se quer ou não quer, o Lula passou 580 dias no Chilindró. Colo. No Chilindró. Às vezes a pessoa perguntava se... Teve algumas figuras, eu disse, insinuava... Mas, 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 mas. Qual a diferença entre ele e o Lula? Passamos no mesmo hotel? Ele se elegeu, porque teve a estrutura de conseguir a elegibilidade e se elegeu. Não, meu tempo passou. Ó, esse não seu. Esse não, Cíntia Kelly. Meu tempo passou. Você acha o seu madeira que já virou carvão? Do poder, o que você sente falta? Boa pergunta essa. Vou te dizer assim, do poder nada. Você sabe o que eu sinto? Falta do palanque. Da adrenalina, de fazer um discurso, de olhar na cara das pessoas. As pessoas, eu suando, as pessoas suando. E eu falo aquilo que, para mim, eu estava falando a verdade, a minha verdade. E acreditando naquilo. E isso me emocionava, sempre me emocionou. Eu era tido como um bom orador e gostava daquilo. Eu sempre gostei. O poder em si, o que é o poder em si? Pegar uma avião da FAB? Pegar uma avião da FAB, para mim, ele significava um instrumento apenas de agilidade e, eventualmente, segurança. O que é o poder? Um passaporte diplomático? Mas o poder... Chega a Vale lá fora, aqui no Brasil. O que é o poder? O poder a gente não pode avaliar aquele poder. Não, eu estou respondendo a ela porque eu entendi a pergunta do ponto de vista pessoal. Agora, do ponto de vista do poder, quando você, por exemplo, viabiliza uma obra, e já aconteceu isso comigo, você chega... A obra do Ibuí? Não, não só do Ibuí. Pega ali na Centenário. A Centenário todo mundo dizia a SEMI não fez, é esse Geddel que vai fazer? Aquele pessoal que vivia ali das oficinas, que não dava tudo ali. Porra, quando eu fui inaugurar aquela obra, teve uma figura lá que chegou emocionada, chorando, perto de mim. Porra, que eu sou um emotivo, eu sou um chorão, meu. Isso emocionava. Você fazer... Quando teve aquelas enchentes aqui em Salvador, na época de João Henrique, que nós conseguimos fazer umas casas populares ali, uma região, 300 e tantas casas, eu fui entregar. Porra, aquilo só não sensibiliza quem está na política, sem gostar da política, quem está exercendo o poder, sem gostar disso que o poder lhe dá. Mas aquelas pessoas todas que se voltam para você, que falam com você, e por que o ministro... Ô, deputado, você não sente falta disso, de pegar a sua mala e segurar? Porque meu pai foi deputado 20 anos, e dentro de casa eu estava... Meu pai sempre dizia assim, rapaz, é bom a gente ter um puxa-saco de estimação, puxa-saco demais, eu sabia, eu nasci nisso. Você sabia distingue o que era puxa-saco, o que era afeto. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu tive experiência, eu dormi no Kremlin, lá quando eu fui visitando o Fernando Henrique Cardoso, eu tive uma vida política importante no país, então, isso para mim, é o que ele disse, eu sabia, eu não vi agora, você sabe que eu não tenho a capacidade de saber quem é que me considerava leproso e que depois me viu como notada baseira de aparecido? Você tem ressentimento? De ninguém, se eu tivesse de ter de ninguém mesmo. Mas quem ele considerava leproso? De mim mesmo, porque... Eu vou nominar, Bocão, essa polêmica não vai entrar todos. Porque o Lúcio, a gente conversando no off, Lúcio lança alguns nomes, ele tem uns ressentimentos. Se você não tem um ressentimento de ninguém. Sim, o Lúcio tem o direito de ter os ressentimentos dele, eu não tenho, porque, veja bem, de quem eu poderia ter ressentimento nesse processo? De delator? De quem mentiu? Eu tenho gente aí que mentiu demais. Mentiu demais, está mostrando, está podendo se safar. Mentiu, me envolveu em cada, eu diria você num termo bem baiano, cada colhuda, cada indignidade que você naquela hora que a máquina de amor e caro está, você luta, daqui a pouco você diz, quer saber? Relaxa, porque você não vai conseguir ultrapassar isso. Você não vai. Você não vai passar essa onda. Você não vai conseguir provar nada além do que está posto aí. então relaxa e deixa o tempo fazer a sua parte. Então, eu vou ter ódio dessas pessoas? Essas pessoas fizeram para se safar. Será que se safaram? Estão melhor do que eu? Eu posso andar. Eu ando, eu ando, e as pessoas me olham e tal. Será que eles podem andar, eles podem chegar? Eu cumprimento, eu vou. Claro, vai ter sempre o que agride, o que fala e tal. Aí é outro campo, mas... Eu queria que você falasse... Na imprensa, você, como é que você via as matérias, as críticas, os comentários nossos? Quando você foi preso, quando você estava preso... Absolutamente natural. Absolutamente natural. Você encara dessa forma? Encaro dessa forma, sobretudo, quando é notícia. Machuca quando há subjetividade, quando há avaliação pessoal. Por que machuca? Porque é de vocês a última palavra. Percebe o que eu estou dizendo? É de vocês a última palavra. Eu posso chegar aqui, o Bocão dizia uma coisa que eu não gosto, pau, eu dou uma resposta. Mas a última palavra é dele. Quando eu sair, o microfone está com ele, o cara desce a caceta e aí. Então, esse é o grande drama da tal. Por isso que eu lhe respondi daquela forma. A liberdade de imprensa, e eu digo todo dia, hoje eu fui dar uma entrevista numa rádio de Itapetinga, de manhã. Aí a pessoa, o âncora diz, alguma pergunta, alguma coisa, faça a pergunta que você quiser, do jeito que você quiser, sobre o tema que você quiser, e da forma que você quiser. Só me permita responder do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser, da forma que eu quiser, sem limitações para você ou para mim. Isso é liberdade de imprensa. Eu quero saber dessa aqui, a carta apresentada apenas uma semana depois do diplomata Marcelo Caleiro pedir demissão do cargo de Ministro da Cultura, acusando Gedel Vieira Lima de pressão indevida para liberar uma obra em Salvador. Isso é um culhudeiro, isso é um babaca, esse Marcelo Caleiro. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. E o povo do Rio foi quem respondeu a ele. Não se elegeu. Se elegeu a primeira vez, cavalgando na palhaçada que ele fez comigo. Ele é quem mais sabe que eu não pressionei ele nada, que eu não tratei disso nada. Nada, coisa nenhuma. Isso foi dito lá na frente dele. Não fiz pressão nenhuma. Nada, absolutamente nada. Tratei de um tema como tratava. Com tanta transparência eu tratei. E aí que vem o mal-caratismo dele que eu cheguei a dizer, rapaz, eu conheço a realidade desse fato porque eu estou tentando comprar um apartamento. Comprei um apartamento lá para poder tentar levar minha mãe depois da morte de meu pai que ela não está conseguindo. Com tanta transparência eu podia esconder tudo. Isso é mentiroso. A obra está parada. Está parada. 300 funcionários caíram, eu não sei, não acompanhei mais isso, não sei de nada. Geral, por que a classe política ela maltrata o povo? Você acha que ela maltrata o povo? Quando você vai em algum bairro, em um lugar eles pedem voto e aí está sem pavimento, está sem saneamento, você promete, você não cumpre. Não falo você, eu falo político. Não, eu entendi. E não cumpre. Aí você diz, eu vou fazer o hospital, eu vou melhorar a saúde e as pessoas continuam na fila sendo maltratadas. deixa eu te falar uma coisa. O cara que vai lá, a gente sempre fala de forma genérica, porque tudo tem sua exceção. Mas o cara que vai lá às vezes e promete, ele não está com a intenção de mentir, não. Ele está verdadeiramente acreditando na sua capacidade de fazer. É que depois você se depara com tanta burocracia, com tanto tribunal de contas, com tanta... que as coisas vão se dificultando, vão dificultando. Eu não vejo... Pode ter, pode ter aquele cara lá do... O povo, aquele negócio que o Chico, aquele papel que o Chico Anísio fazia lá. Mas eu não acho que seja... Ah, o povo que se exploda. Exploda. Mas eu não acho que seja essa maioria não, velho. Eu acho que as pessoas, as pessoas que entram nisso têm boa intenção. E não é fácil também não, viu, Cinti? Eu não sou homem de me vitimizar, mas hoje eu posso lhe dizer, você tem uma vida também devassada pra cacete, pra seu filho ver você na rua, o cara te agredindo, te xingando, não é complicado. Você tá sempre trepado aí num aviãozinho, um bimotor às vezes, pra ir no interior. Você come de tudo, quanta coisa. Tem saudade disso. Passa dez dias de desenteria aí sem saber que diabo foi. Água barrenta, não tem noite, não é um processo. Tudo na vida é assim, meu caro, mas todos têm que entender... Passando por isso e olhando essa realidade, isso nos sensibiliza. Meu Deus, como é que as pessoas estão tomando essa água? Claro que sensibiliza, mas tanto me sensibilizou, tanto me sensibilizou que eu melhorei o Imbuí, tanto me sensibilizou que eu fiz centenas de encostas aqui, tanto me sensibilizou que eu passei por cima de tudo, fui criticado e consegui tirar do papel uma obra de 30 anos na região mais seca da Bahia. Fiz a barragem do Gasparino, tá lá um show, uma região se desenvolvendo. É jet ski, é pescaria, é tudo num lugar que só tinha seca, só tinha mandacaru. Eu chego lá até hoje, as pessoas adoram. E tô falando de mim e tantos outros. Claro, mas não se pode fazer tudo, não tem tudo. As pessoas vão falando assim, você chega nos Estados Unidos, o rapaz corta o coração daquele homeless lá, o cara se enfriou lá com a cobertinha pedindo. A única diferença é que pede mola com mais categoria, uma coisa, coitado. Mas é quase a mesma coisa. A miséria é dura. E aí é do processo capitalista. Cíntia, isso serve pra você, não é só pro político, não. A crise econômica leva uma coisa que vocês devem estar sentindo. Você chega na porta da farmácia, é um pedindo. Você chega, entra, compra um negócio. Você chega na padaria, o cara pede, você entra, é coisa. Você vai no aeroporto, a pessoa tá, pelo amor de Deus, de madrugada pedindo pra você pagar um hambúrguer. Aí você diz, isso não te sensibiliza, sensibiliza. Mas você não vai poder entender todos esses pedidos que vêm. Gente, eu tenho mais cinco minutos. Enfim, eu já falei até demais, muito rápido, as pessoas daqui a pouco não entendem. Em maior ou menor medida, todos os políticos são corruptos? Deixa eu te falar uma coisa, você sabe que a melhor resposta pra isso, quem deu foi o Sérgio Cabral, não o governador, o pai dele. O pai. Qual foi? Fantástico. Ele era vereador. Salvador. E foi pra um programa como esse nosso aqui. Só que aberto ao público. E aí, como sempre, tem aquele que é mais homem do que o outro. Ele chega lá e faz assim, e aí, vereador Cabral, tem muito ladrão ainda na Câmara? E ele diz, rapaz, tem lá, tem ladrão, tem homicério, tem machão, tem homossexual, tem negro, tem branco. Fica tranquilo você que vocês todos aí fora estão representados. Na sociedade, quer melhorar? Se candidata. deixa de criticar e vai lá. A pergunta é que maior ou menor está todos são corrupções? Eu estou respondendo, claro, acabei de dizer, todos são corrupções. Não, não são, não são, não são. Qual o percentual? Não sou estatístico. Veja que eu falei, maior ou menor, corrupção menores, corrupção maiores. O que eu quero lhe dizer com isso é que quem está lá, então vamos para a matemática, a minha resposta, a minha não, repetir a resposta do Cabral significa dizer, respondendo você, menor ou maior, quem está lá, em maior ou menor, é o espelho da sociedade. Quem está lá é o espelho da sociedade. O maior ou menor, eu entendi. Você se arrepende. Entendeu? Se tem mais ou menos, é porque a sociedade, é representação popular, está lá, está lá. Você se arrepende daqueles 51 milhões? Você se arrepende de ter colocado naquele apartamento? Eu não vou lhe comentar nada que implique que eu já tratei da justiça. O que eu posso lhe dizer é que eu reconheço o meu grave equívoco de não ter compreendido que o sistema estava equivocado e ter colocado o desejo de chegar a governador da Bahia, de trabalhar pelo meu estado, acima dessa visão. E me deixei, em determinado momento, contaminar-me por esse processo eleitoral, de fazer isso, fazer aquilo outro. Pronto, é o que eu posso lhe dizer mais do que isso. Agora, acabou. Henrique brinco. Acabou. Só um recadinho, Zé. Como é bom de conversa e joga aberto, é polêmico, e você gosta, como eu amo. Pergunte, pergunte. Você quer concluir? Vá. De episódios, você não era nascida também? Não, claro. Do Baneb, se fala muito, porque desde a época do Baneb, já deu, estava envolvido com corrupção. Explica esse episódio para a gente. Não tenho o que explicar, não tive punição, não tive nada. Eu era aniversário inimigo mortal de Antônio Carlos Magalhães. Meu pai tinha saído do palácio, dado uma bolacha na cara de Antônio Carlos Magalhães num episódio que todo mundo conhece na Bahia. Por que foi essa bolacha? Por que foi essa bolacha? Por uma coisa do Nilo Coelho, senador, que estava em uma reunião no Piauí, meu pai teria ido, Antônio Carlos achou que meu pai estava tramando contra ele. Aí chamou no palácio. Aí chamou no palácio, foi para lá, quando chegou lá, tentou apertar pelo pescoço, meu pai deu um murro nele, ele caiu lá com as pernas para cima. Zé Lourenço ainda está vivo, sabe que Zé Lourenço vai ter morte aqui, vamos embora. Lúcio estava dirigindo, enfim, saiu, uma confusão. A partir dali começou em cima de mim a mesma coisa que aconteceu com o Lauro Assunção, que era de Anjo Jutaí, eu estava no governo, João Duval não aguentou a pressão, porque naquela época, depois ele até ficou mais firmezinho, mas naquela época quando o Carlos falava ele se tremia todo, tira, 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 e aí veio com uma história que nenhuma auditoria comprovou, que nem o Tribunal de Contas dele colocou, que o Banco Central do Brasil arquivou, só que vai carimbando, vai carimbando, vai carimbando, é do jogo, é como aquela história dos anões do orçamento, o que é que saiu de mim? Nada, porque eu era relator de um segmento, de um negócio. Acontece assim, que quando o rolo compressor começa em determinado momento, entra todo mundo, entra a mídia, entra isso, entra aquilo outro, e não adianta você gritar, não adianta você falar, é como um afogado. Se você começar a se debater, você afunda mais. Então é melhor você dizer o seguinte, olha, a vida como ela é, caiu para mim, eu tubar, e vou, e quanta coisa já foi arquivada, o Minha aí, agora e tal, e estou pagando um preço, porque qual era a alternativa que eu dizia? Responder a sua pergunta. Aí você ia ter que chamar 500 pessoas aqui para explicar, eu não queria isso, não quero, e vou morrer sem querer. Portanto, deixa eu continuar carregando aquilo que o destino, a circunstância, a inabilidade, colocou nos meus ombros. E paciência, é do jogo, é da vida. Brincou, vamos lá. Recadinhos é rapidinho, o governo do estado investe e as forças de segurança chegam junto em toda a Bahia. Lembrar a todos que essa entrevista quase duas horas de duração vai estar na íntegra nas plataformas digitais do B News, inclusive com matérias e repercussões com citados por GD, uma entrevista quentíssima, só para pincelar antes que Guto Alves reclame, reclame. Ele me pediu para repercutir eleições no interior, Vitória da Conquista e Feira de Santana, rapidinho só. O processo é mais ou menos igual ao de Salvador. Nós temos postulação, amanhã o PMDB está em Vitória da Conquista lançando a candidatura da Lúcia Rocha, uma mulher qualificada que tem lá. Ela vai ganhar eleição sozinha? Provavelmente não. Vamos conversar com o PT, com clareza, com transparência, vai ser em feira. Volto a lhe dizer, não há alinhamento automático de nada, absolutamente nada. Todos os partidos têm legitimidade para fazer suas postulações. O que é que eu sugiro? Bom senso, franqueza, clareza, fidelidade é um projeto que pode ser importante para todos. Então, em algumas cidades do interior nós vamos apoiar candidatos da base, em outras vamos buscar apoio para candidatos da base. Acho que o governador deve se meter o mínimo possível onde tiver disputa de partidos da base. Vamos buscar fortalecer trazendo quem teve do outro lado para cá, para os partidos. E no interior não vai ser diferente da capital, apenas a capital dá mais reverberação por ser a capital, por despertar tantos interesses e tal, tal, tal. E no mais... Feira de Santana. Feira de Santana eu já comentei sobre isso. O Cobé Martins, de quem eu gosto, escolheu um caminho lá atrás. Se quiser retomar essa caminhada, ele terá que viabilizar um candidato dentro do MDB. Se a posição dele for marchar com o Zé Ronaldo, ele não terá o respeito do MDB porque o Zé Ronaldo está num campo oposto ao nosso hoje. não é o campo que eu esteja defendendo. No mais, agradecer a vocês, agradecer a Cíntia, sempre cortante nas perguntas dela, na forma qualificada com que ela faz jornalismo. Agradecer a vocês e deixar bastante registrado aqui porque eu vi a repercussão sem política. Eu não abordei nada aqui que significasse nem de longe tentativa de ofender ou tisnar ninguém do ponto de vista pessoal. Quem ganha eleição? Eu deixei de fazer isso por opção e pago o preço exatamente para... Quem ganha eleição para 2024? Aqui na Bahia? Aqui em Salvador. Geraldo Júnior. Tchau. Tchau.